Futebol de Veteranos TV Santa Maria, Apoio Cultural, Walter Beltrame, esse é o nome material de construção, Ford Superauto, Postos Camobi em três endereços, Constinta, novas cores para a sua vida, Construtora Camobi, Supermercados Royal, Argos Veículos, o ponto de encontro dos veteranos, Usina Manutenção Industrial, FZ Construções, Davi Martelinho de Ouro, Manutec Sistemas de Segurança, Tecnogrilo, Marcolã Madeiras, Acerta Casa do Crédito, Bocasso Doces e Salgados, Ótica Labotec, confie em quem entende de visão. Vila Figueira, palco de grandes jogos do nosso futebol de veteranos e a TV Santa Maria sempre presente esses grandes momentos. Hoje, com o jogo pela sexta rodada na categoria 45 anos, vão se enfrentar Figueira versus Juventude. As duas equipes já perfiladas no gramado, a equipe do Figueira comandada pelo técnico Ademar Poço Bom, manda a campo Mainardi, ex-profissional Mainardi, Zé Cucal, Alemão Ivan, Rato, Izo, Brasil e Giovane, e na frente o Carioca e o Veloz Chiquinho. Já a equipe do Juventude comandada pelo técnico David, manda a campo Tibi, Sapo Moretti, Dudu e Leston, grande jogador Leston, Reginaldo, Reginaldo, Reginaldo é o grande filho do nosso conhecidíssimo amigo Toninho, que disputou aí pelo Inter de Santa Maria na época do glorioso nosso Inter de Santa Maria, deu muita tradição pelo famoso toque de bola, passou pela equipe do Bahia também, vejam só, o Reginaldo traz uma performance espetacular devido a sua filiação, filho do Toninho, Nequinho Baiano e o Paulinho, e na frente o Chiquinho e o Ronaldo, o outro Chiquinho, esse ex-Inter SM também. A equipe da Figueira vai ficar à nossa direita, consequentemente a equipe do Juventude à nossa esquerda. O trio de arbitragem, Altamir Lima, teu parente aí, Ademir Lima, auxiliado pelo Gerson Santos e o Marcos Cruz. Portanto, esse é o trio da responsabilidade para comandar esse espetáculo pela sexta rodada da categoria 45 anos, sexta rodada, 32ª Copa Afuvesma. Nesse instante, Altair Lima dá início ao jogo, saída para a equipe do Juventude. A bola está com o Nequinho, Nequina aciona o Baiano, Baiano traz para o meio, ainda o Baiano, faz a abertura para o Leston lá na ala esquerda, voltou com o Baiano, novamente tocou com o Leston, volta com o Baiano, vão trocando passos os dois. Ainda o Baiano, agora já chegou o Iso, já desarmou. Desabertura para o Zécula pela ala direita. Trabalha o Rato, capitão da equipe. Recebe o Chiquinho, a movimentação do Carioca, se movimentou para receber. Chegou a cobertura, chegou tarde, o Carioca levou a melhor. A bola vai se favorecendo aqui pela ala esquerda com o Ivan. Vai dar Ivan, bateu em cima do Sapo e a bola se perdeu pela linha de fundo em escanteio para a equipe do Figueira, aqui pelo lado esquerdo de ataque. Vai o Ivan para fazer a cobrança, vai colocar essa bola na ala, coloca a bola perigosa, Reginaldo faz o corte, ela fica no rebote com o Chiquinho, vai daí Chiquinho, bateu, ela passa longe da merda do goleiro Tibi, à esquerda sem perigo algum. Primeira investida já da equipe da Figueira. Leston, movimenta para o Reginaldo. Ainda o Reginaldo, vai trabalhando a bola, vem ninguém na marcação, faz a abertura para o Sapo aqui pela ala direita. Colocou mais à frente, bola volta mais atrás agora com o Nequinho. Fez boa inversão para o Leston, lá pela ala esquerda. Tentou uma bola para o Baiano, ouviu o corte do Zeco. O Zeco já aciona rapidamente com o Chiquinho. Aí no Chiquinho, carrega o Chiquinho lá pela direita, vai para cima da marcação, olhou para a área, fez bom cruzamento, saída perfeita do goleirão Tibi, que tenta sair jogando rapidamente, bateu em cima do Reginaldo. Mola colocada, o Rato recupera, mas deu um presente agora para o Reginaldo. Vai o Juventude com o Baiano, lá pela esquerda. Volta mais atrás com o Reginaldo, vai trocando passa. Agora o Chiquinho, mais atrás, pelo Grande Círculo, com o Nequinho. Faz a inversão, lá pela ala esquerda. O Dudu, Dudu mais à frente, para o Baiano, olhou para a área, a movimentação. Ainda o Baiano, demorou muito o Baiano. Agora sim, tenta fazer a inversão, forçou demais. O Carioca fez o corte e a bola vai se perdendo pela linha lateral, o que favorece a equipe do Juventude pelo lado direito. Sapo movimenta, para o Nequinho, houve a falta do Rato, bem marcada pelo Altair Lima, o árbitro da partida. E hoje o nosso convidado especial, não é mais especial, é um convidado que sempre está presente junto conosco, Vicente Pascotini. Vejam só que figuraço vai trabalhar hoje, juntamente com a nossa equipe da TV Santa Maria. e ele já vai colocar as suas primeiras impressões desse início de jogo. Depois da falta, o Sapo colocou a bola na área, a bola vai se perdendo pela linha de fundo, em escanteio para a equipe do Juventude. Vicente, que prazer imenso estar contigo novamente. Prazer é meu, Emílson Tchelé, que é o nosso narrador esta tarde. Abraço ao Ademir Lima, fazendo as imagens aqui no campo da Figueira. E o jogo já está andando, né? Figueira e Juventude, jogo da sétima rodada da categoria 45 anos do campeonato da Afuvesma aqui em Santa Maria. Esse campeonato maravilhoso de veteranos aí, dos 35 aos 65 anos, né? Uma maravilha. Mas esta tarde aqui na Figueira, uma tarde belíssima, né? Tchelé, um sol bonito, não tem uma nuvem no céu, um pouco frio pela manhã, mas agora uma temperatura maravilhosa. Mas estamos aqui, né? Vamos acompanhar juntos mais um jogo da Afuvesma esta tarde, reunindo a Figueira e o Juventude. Olha, olha o Juventude com o Baiano, bateu o Mainardi, faz a defesa ali em dois tempos. Uma investida rápida pela meia esquerda, o Baiano pegou bem, mas o Mainardi estava presente, Vicente. Boa investida do Juventude. É, o Juventude nesse momento atacando, né? Mas é um jogo equilibrado, né? São duas equipes com tradição no futebol de veteranos de Santa Maria. Um técnico, né, experimentadíssimo, que é o Admar Pozzobon, com anos e anos trabalhando no futebol de veteranos. E do outro lado, o David Nascimento, um jovem treinador, que esta tarde está à frente do Juventude. Vamos ver como vão se portar as duas equipes e como vão trabalhar à beira do gramado estes técnicos. Inversamente proporcionais em termos de tempo, em termos de experiência, mas que trabalham em duas equipes de tradição do futebol de Santa Maria. É a juventude no nosso futebol de veteranos, o treinador David da equipe do Juventude. É mais jovem que todos os jogadores da sua equipe. Serve até para neto já, hein? É, com certeza. Vamos ver como é que vai ser o trabalho aí do David, que está estreando na equipe do Juventude. É uma equipe de muita tradição, como o Vicente mencionou anteriormente, e de muita qualidade também, essa equipe do Juventude. Não faz boa campanha nesse início de competição, mas não tira o mérito do grupo que tem essa equipe do Juventude. O Reginaldo, o Nequinho, o Chiquinho, o Sapo, o Lesto, enfim. Jogadores de muita tradição no nosso futebol de veteranos. E na arbitragem também, Tchelé. O Altamir Lima, um árbitro experiente, acostumado, auxiliado pelo Gerson Santos e pelo Marcos Cruz, que também é um jovem da arbitragem aqui em Santa Maria. É, vamos torcer também pelo trio. Vamos torcer para um bom futebol e um bom dia que está aqui, espetacular, aqui na Vila Figueira. O Carl sai para o jogo, encontra o Iso. Ainda o Iso, coloca a bola mais à frente, fez mal no passe, não chegou lá no Zeco. A bola enfiada para o Baiano, o Carl, esse não gosta de brincadeira e coloca ela lá. Longe, longe do gramado, muito longe. O Carl, na cobertura, não quis saber de dar moleza ali, Vicente. É, sorte que o arroz já está colhido, né? Senão ia ser um problema. Eu ia falar do arroz. Agora só está a lavoura. É, faz parte do futebol, né? Do nosso veteranos aqui. Mas a qualidade do gramado, que espetáculo, né, Vicente? A Vila Figueira é um espetáculo, né, Tia Lé? Aliás, é um exemplo para o futebol, olha, do interior do Rio Grande do Sul. Cabines de qualidade, lugares para os espectadores assistirem com qualidade, um atendimento muito bom do pessoal aqui do bar. Dois campos de futebol lá ao fundo, né? Outro jogo vai em seguidinha começar e dois gramados de alta qualidade. Olha, a falta, sim, a falta clara foi do zagueiro da equipe da Figueira, o alemão. O alemão chegou com tudo em cima do Chiquinho. O Chiquinho valorizou mais um pouco e o Altair Lima marcou a falta. Uma falta que leva a perigo contra a meta do Mainardi. Mainardi, um goleiraço, né, Vicente? Mainardi, um dos grandes goleiros de Santa Maria, produziu ao longo do tempo, né? Participou pelo futebol profissional. Tem, gosta de jogar futebol e tem muita qualidade. É uma segurança muito grande que conta ali o Admar Poçobon no gol do Figueira. Nove minutos do primeiro tempo e o placar continua fechado aqui na Arena Figueira. Zero para Figueira, zero para Juventude. Categoria 45 anos. Está posicionado o Baiano, o Nequinho, que é um exímio cobrador de falta, Nequinho. Acho que vai o Baiano, preparou o Baiano, partiu, fez a cobrança nas mãos do Mainardi, que não teve dificuldade alguma para fazer a defesa. Pode sair movimentando rapidamente. Preferiu sair jogando com o Capitão Rato. Rato vai progredindo. Hoje nós temos o Rato e o Sapo, Vicente. É um time com os nomes característicos de alguns bichos. Vamos ver se eles se adaptam. Porque o Rato é um cara que tem capacidade de passar pelo meio dos adversários com facilidade. E o Sapo é um cara que provavelmente na bola aérea vai levar vantagem. Interessante também que nós temos dois Chiquinhos, um de cada lado. Exatamente. E dois atacantes. E dois atacantes. E dois atacantes espetaculares. Olha o Rato, colocou a bola na área, a bola perigosa. O Chiquinho cabeceou fácil a intervenção do goleirão Tibi. Pode sair jogando com o Leston. Tem o Sapo na direita. A bola chega com o Sapo. Ainda o Nequinho, faz o giro pra cima do Ivan, leva para o meio. Aí o Nequinho, levou a vantagem. Uma falta clara, arbitragem não deu. Ô Altamir Lima. Olha o Carioca, fez boa abertura, tá impedido. Bem marcado pelo Marcos Cruz. Olha o Altair Lima falhou ali, foi falta. Me ajuda aí, Vicente. Olha, ele estava muito perto do lance. Eu acho que até o Ademir, que também é Lima, não sei se é parente. Até o Ademir marcava aquela falta ali, ele não viu a falta e olha, ele estava muito próximo do lance. Exatamente. Olha o Sapo fazendo versão para o Leston. Esse você conhece muito. São oriundos do Liverpool. Muitos campeões. Leston e Sapo, os dois alas da equipe do Juventude. Esse aí também fazia parte daquela equipe. O Nequinho. Abertura. Para o Sapo aqui pela direita. O Chiquinho se posicionou. Preferiu para o Baiano. Ainda o Baiano. Protegeu bem. Pode bater o Baiano. Ajeitou para a direita, que não é uma boa. Abertura para o Chiquinho. Vai o Juventude. Agora mais atrás para o Sapo. Colocou a bola na área. Cal antecipe. Não quer saber de brincadeira. E mais uma para a lateral do Cal. Vai o Sapo para movimentar. Movimentou para o Baiano. Voltou com o Sapo. Agora o Baiano. Saiu da marcação. Mais atrás para o Reginaldo. Para o Dudu. Recebe o Dudu. Demorou para fazer o passe. Já perdeu. Recuperou o Reginaldo. O Brasil ali não teve domínio. Recebeu a falta. O Brasil já cobrada pelo Iso. Iso para o Rato. Carrega o Rato pela meia direita. Fez a abertura para o Zeco. Você projeta bem Zeco para o ataque. Fez o cruzamento. Para o Carioca. Dominou. Pode marcar. Bateu. Tibi. Tibi. Deu um tapinha milagroso ali Vicente. Colocou pela linha de fundo. Grandes chances da Figueira. Pois é. O Carioca perdeu um gol muito aberto. Oi? O 11. Foi o Giovani. É isso? Então foi o Giovani que perdeu. Um gol feito. Uma grande participação do time. O Carioca. Carioca. 11 minutos de tempo nós temos jogado. Então tem um erro aqui na minha escalação em números. Vamos ter que confirmar isso aqui. Eu tenho aqui o Carioca com a 9. É. Carioca é 9. E o Chiquinho com a 7. E o Giovani com a 11. E o Brasil com a 17. Isso. Então vamos acertar as escalações das equipes. Mas resumindo, o Figueira teve uma grande oportunidade. O atacante entrou completamente livre na frente do goleiro. E o Tibi é um goleiro grande. É um goleiro forte. Conseguiu fazer uma proteção. Abriu os braços na frente do atacante. E impediu o primeiro gol da partida. Olha o Reginaldo. Ainda é o Reginaldo. Abertura para o Chiquinho. Tem o Sapo aqui pela direita. Se posicionou mais à frente o Paulinho. Recebe o Paulinho. Já chegou a marcação do Rato. O Rato também não perde em viagem. É um jogador que quando vai, vai para decidir a jogada. Agora cometeu a falta em cima do Paulinho. Vai o Sapo para fazer a cobrança. Joga curtinho com o Reginaldo. Pode fazer a abertura para o Lesto. Lá pela minha esquerda. Recebe o Lesto. Você projeta bem Lesto. Vai daí Lesto. Bateu. Ela passa à direita. É muita pretensão dali. Ô Vicente. É uma certa pretensão. Principalmente considerando que no gol está o Maynard. Ele chutou lá da intermediária. Pouco além do meio do campo. Uma bola até com uma certa força. Perna esquerda. Mas a direita ali não foi no gol. O chute do Lesto. O Vicente posicionou bem. Você certificou bem do posicionamento defensivo da equipe do Juventude. Quatro zagueiros em linha. Ficam ali atrás. Olha isso aí. Uma grande chance. Olha o Carioca. Entrou na hora. Vai bater. Ô Carioca. Perdeu a passada. O Carioca perdeu mais uma chance da equipe da Figueira. Esse posicionamento estava claríssimo nesse lance. Tanto que o atacante, o Carioca, recebeu a bola, deu um toque para frente e ficou à frente dos quatro zagueiros. Eu acho que de repente é uma questão ali para o David dar uma olhadinha. De repente não é uma orientação dele. Mas eu não sei se os jogadores não se aperceberam que estão realmente jogando em linha. E as duas bolas que chegaram para a equipe do Figueira foram de muito perigo. O jogo já poderia estar com o placar aberto basicamente em função desse posicionamento. Passou por um, passou por todos os defensores do Juventude. E tem esse canteio Juventude lá pelo lado esquerdo. Vai o Paulinho para a cobrança. Paulinho espera a autorização do Altair Lima. Autorizou. Paulinho coloca a bola na área. Bola aqui sobe. O Cal fez mal o corte. Ela se favoreceu para o Carioca. Fez mal ela saiu de bola. Ela fica com o Nequinho. O Nequinho, o Chiquinho pede lá na frente. Preferiu fazer a abertura para o Paulinho. Domina Paulinho. Coloca de primeira para a área. A bola vem um pouco mais atrás. Ela se favorece ali para o Ivan. Olha o Ivan. Fez mal a saída o Ivan. Colocou a bola direto pela linha lateral. Não é de costume do Ivan errar essa saída de bola pelo lado esquerdo. Um jogador de muita qualidade. Principalmente sua técnica espetacular. A ala esquerda Ivan. A bola está com o Reginaldo. Tem o Nequinho a seu lado. Ainda o Reginaldo. Faz o giro. Pode jogar mais atrás com o Dudu. Ainda o Reginaldo. Prefere trabalhar mais a bola. Levou para o meio. Tem o Leston lá pela esquerda. Recebe o Leston lá pela ala esquerda. Olhou para o ataque. Aprofundou. Forçou demais a bola para o Joel. Vai chegar o Rucal na cobertura. E a bola vai se perdendo direto pela linha de fundo. Em tiro de meta para a equipe da Figueira. Que Maynard vai movimentar 15 minutos. Vicente. É o jogo equilibrado. As duas equipes tentando o ataque. Forçando o jogo aberto. Com oportunidades tanto para o Juventude quanto para o Figueira. Mas é interessante, por exemplo, já se destacando ali, né? O Nequinho da equipe do Juventude. É um jogador de organização. Com boa técnica e bom passe. Fala colocada na área. Houve um choque normal. Vamos para o jogo. Não tem nada que reclamar. O Carioca está dando uma valorizada. Houve um choque com o Carioca e o Dudu. Mas eu ouvi um barulho daqui. Também ouvi. Eu acho que bateu o braço, o punho do zagueiro em cima do atacante. Me pareceu que isso aconteceu. Embora assim, não um lance intencional. Mas me pareceu que houve isso, sim. Pois é. O Carioca agora está esperando o atendimento. Acho que para mim foi uma... Acho, não tenho certeza. Uma jogada normal. Os dois, o atacante com o zagueiro se chocaram. E a bola que era boa, eles não conseguiram chegar perto dela. Então realmente foi um lance normal, um choque normal. Está tudo ok já com o Carioca. O Dudu também. Um pouquinho de dorzinha. Isso aí passa com o calor do jogo. E vamos para o jogo. Não tem cabelo para ajudar a proteger, né? Pega direto. O Dudu está ralinho igual o meu. Mas o Carioca não tem nada. Olha o Sapa aqui pela direita. Carrega o Sapa. Como ele gosta. Boa bola para o Baiano. Chegou a marcação. Linda a bola do Baiano para o Sapa. Aqui pela direita. Vai tentar jogar da pessoal. E coloca a bola pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Juventude. Vai Dudu fazer a força aérea para a equipe do Juventude. E o Sapa está posicionado para fazer a cobrança. Autorizou o Altair Lima. Bola que segue para a área. Tentou o domínio. Chiquinho. Chegou primeiro que ele. O Rato fez o corte. O Joel coloca a bola na área. O Cal vai só na proteção para a saída do goleirão. Mainard que sai com segurança e tranquilidade. E já faz a reposição. Tenta a ligação direta. Para o Carioca. Leston fez o corte. O Joel levou a melhor. A bola se favoreceu para o Rato. Rato para o Iso. O Iso está sumido do jogo. Olha o Iso. Agora cometeu a falta ali em cima do jogador. Que é o Paulinho. E tomou o cartão amarelo. O Iso foi bem aplicado. Esse cartão não deu chance para o Iso. Pela segunda e nem pela primeira. Cartão direto, Vicente. É, levantou muito o pé, né? Uma jogada que ele teve dificuldade para dominar a bola. Ela acabou escapando. E ele na sequência levantou demais o pé. Bateu no jogador do Juventude. O hábito apresentou o cartão amarelo. Não pareceu que corretamente. Olha o Chiquinho. Que bela bola para o Carioca. Vai ficar de cara com o time. Ainda o Carioca se atrapalhou. Já deu chance para a recuperação do sistema defensivo do Juventude. Bateu e ficou fácil para a defesa do time. Oh, Vicente. A terceira consecutiva que o Carioca desperdiça. De novo, ele entra entre os zagueiros sem marcação, né? A bola, ele saiu do primeiro zagueiro. Ficou completamente livre à frente do goleiro. Só não fez o gol. Ou pelo menos não arrematou. Porque se atrapalhou com a bola. A verdade é que a nossa marcação dos campos, ela ainda é naquela forma da enxadinha, né? Então, se nós tivéssemos um campo marcado com cal, com tinta, provavelmente ele não teria tido a dificuldade que teve para o domínio da bola. Foi a terceira chance que desperdiçou o Carioca. E a terceira vez que o Cal coloca a bola longe, longe, longe do gramado aqui na Vila Figueira. Então, está aí uma coincidência. É lateral que favorece a equipe do Juventude. Lá pelo lado esquerdo de ataque, Leston vai fazer a cobrança. Leston movimentou para o Paulinho. O jogador está se movimentando bastante. Voltou mais atrás para o Leston, para o Joel. Ainda Joel. Fez o giro em cima do Chiquinho. Já foi desarmado. O Iso sai para o jogo. Vai carregando o Iso. O Carioca se movimenta. Vai para cima do Dudu. Pode ficar frente a frente com o goleiro Tibia. Ainda o Carioca. Preferiu segurar e voltar mais atrás com o Chiquinho. Chiquinho coloca para o Brasil. Ainda o Brasil. Você projetou aqui o Giovani. Recebeu o Giovani. Vai para cima. Ainda o Giovani. Para o Rato. Volta com o Giovani. Sapo. Interceptou e fez o corte para o Baiano. E agora é a vez do Juventude sair para o jogo. Baiano para o Chiquinho. Antecipou. Fez mal a saída. A bola fica com o Nequinho. Ainda o Nequinho. Saiu da marcação do Rato. Para o Chiquinho. Ainda o Chiquinho. Prefere mais atrás com o Sapo. Pode fazer a inversão. Olhou para os seus companheiros. Joga curtinho com o Baiano. Ainda o Baiano. Mais atrás. Para o Sapo. Vai trocando o passo da equipe da Juventude. Boa inversão do Sapo para o Leston. Lá pela ala esquerda. Tivemos uma alteração. Entrou o Alemão. Camisa 20. Não está me dando conta do Alemão. Agora o Reginaldo. Saiu da marcação do Rato. Tenta a abertura. Para o Baiano. Ivan. Sai pela ala esquerda. Vai tentar uma bola mais longa. Para o Chiquinho. Vem na cobertura. O Moretti. Não quis saber de brincadeira. E coloca a bola direto pela linha de fundo. Vai entrar o PC. PC é um dos remanescentes do Inter SM. PC e Polaco. Quando o Inter subiu. Venceu 2x1 para o Pelotas. Lembrou, Vicente? É verdade. É um dos jogadores importantes que tem um nome no futebol de Santa Maria porque participaram de uma campanha importante, significativa, que levou o Interzinho a uma posição de destaque no futebol do Rio Grande do Sul. Até nacional também, que depois foi disputada na Série C, né? Depois daquele ano de 2007 espetacular que foi. Foi quarto colocado no Campeonato Gaúcho. Perdemos aquele gol, aquele jogo para o Juventude aqui em Santa Maria. E depois de ganhar lá. É verdade. Futebol é isso aí. É isso aí. É traiçoeiro. É. As nossas lembranças técnicas estão boas, né, Vicente? O Vicente ri, mas tem que lembrar. É futebol de veteranos. É isso aí. Esse canteio. Vai Ivan para fazer a cobrança. Bola colocada na área. Vai subir o Reginaldo e fez o corte. O Paulinho sai para o jogo. O Paulinho já tenta fazer a ligação com o Chico. O Iso conseguiu fazer o recuo para o Mainardi. Pode sair jogando com o Alemão. Preferiu sair jogando com o Iso. É o guardião do sistema defensivo da equipe da Figueira. Agora o Rato. Chegou o Reginaldo. A bola se favoreceu. Ainda é o ataque. Olha a falta do sapo. Mas o Carioca é um jogador que tem uma agilidade espetacular. Só não está tendo aquela conclusão final que está faltando para ele. O acabamento, não é, Vicente? A bola tem chegado muito nele, né? Eu acho que é o quarto lance que ele tem uma situação privilegiada em relação a ter uma chance de chute. Desta vez não conseguiu o chute. Estava indo um pouquinho fora da área. Acabou sendo empurrado. Mas o árbitro, o Altamiro Lima, próximo do lance, acabou fazendo a marcação. 22 minutos do primeiro tempo aqui na Vila Figueira. O placar continua fechado. Juventude e a equipe da Figueira, categoria 45 anos e a TV Santa Maria sempre presente aos grandes momentos do nosso futebol de veteranos. Entrou o PC e saiu o Giovânia. Anota aí, Vicente. E uma falta perigosa. É pela meia esquerda. O Rato é um bom cobrador. O Tibi está contra o sol. O Rato pode tirar proveito dessa batida. Três homens somente na barreira. Altair Lima faz uma observação. Autorizou. Partiu o Rato. Colocou. Sapo fez o corte. E a bola vai se perdendo pela linha lateral, que favorece a equipe da Figueira. Ivan Falkin vai para a cobrança. O PC vai organizar esse meio de campo que está um pouquinho conturbado da equipe da Figueira, Vicente. É uma forma de equilibrar, né? O Nequinho estava fazendo isso pelo Juventude e o Figueira não tinha um jogador fazendo esse tipo de jogada. Estava atuando mais uma bola direta ali em direção ao Carioca e levando vantagem. O Carioca em função da dificuldade de marcação do Juventude. Agora com um jogador de criação, de organização do setor de meio campo, pode ser que o Juventude até melhore o seu performance dentro da partida. Olha o Chiquinho aqui pela direita. Prefere ir mais atrás com o Nequinho. O Iso já chega na marcação. Agora pelo grande circo o Reginaldo. O Leston se projetou. Tem o Moretti a seu lado. Recebe o Moretti. Vai trabalhando a bola a equipe da Juventude. Voltou com o Reginaldo. Jogador muito participativo do jogo. O Carioca pode fazer a abertura para o Leston. Agora o Reginaldo. Acionou o Leston lá pela ala esquerda. Pode progredir o Leston. Tentou uma bola direta. Fez mau passo. Isso recuperou. Para o Chiquinho. Olha o Carioca se posicionando aqui. Na sua velocidade. O Chiquinho não conseguiu fazer inversão. Prefere jogar curtinho com o PC. O PC vem lá da cidade de Rosário. Boa bola do PC. Para o Chiquinho. Saiu com segurança e tranquilidade. Essa bola para a velocidade do Carioca e do Chiquinho. Agora com o PC. Ai, ai, ai. Segura o sistema defensivo aí da equipe da Juventude. E vai o Juventude com o Paulinho. Jogou com o Carioca. O Baiano. O Baiano. Para o Nequinho. Está de frente. Vai bater. Bateu. Uma idade. Deu um tapinho. Coloca a bola pela linha de fundo. Esse canteio. Chegou bem o Juventude, Vicente. Chegou bem o Juventude. Uma bola em contra-ataque. Com velocidade lá pela esquerda. Ela acabou vindo no pé do Nequinho. Que é um jogador de categoria de qualidade. Ele abriu para a perna esquerda. Tinha espaço. Não tinha uma marcação próxima. Bateu forte. Mas bateu no meio do gol. Bem onde estava o Maynard. Que teve uma certa dificuldade. Pela força da bola. Jogou para esse canteio. Escanteio que favorece a equipe da Juventude. Vai o sapo para a cobrança. Autorizou o Altair Lima. Bola que viaja. Vai para a área. Vai subir o Dudu. Primeiro cal. Fez o corte. Ela volta com o Baiano. O Juventude é pressão agora. Lindo o dívida do Baiano. Traz para o meio. Boa bola. Para o Paulinho. Tentou fazer o giro. A bola bateu no sistema defensivo. No Alemão. Foi pela linha de fundo. Chegou bem de novo o Juventude. Vicente. Pois é. O Juventude nesse momento tem um pouquinho mais de volume de jogo. Principalmente no contra-ataque. Jogadas de velocidade pelo flanco. Principalmente pelo lado esquerdo. De novo chegou forte. E mais um escanteio para a equipe de Verde Limão. Verde Limão. É. É um destaque. Essa camisa do Juventude. Escanteio cobrado. A bola por baixo. Chegou o Rato. A bola voltou. Com a equipe da Figueira. A bola está com o Rato. Pode jogar mais atrás. O Zeco tentou uma bola mais longa. Para o Chiquinho. Domina o Chiquinho. Vem a marcação do Moretti. Boa abertura. Para o Ivan. Aqui pela ala esquerda. Vai trabalhando o Ivan. No meio para o PC. O homem da organização agora é da equipe da Figueira. Mais atrás. Deu uma cadenciada no jogo. Para o Iso. Iso para o Rato. Fez a abertura. Para o Zeco. Lá pela direita. O Careuca sem movimento. O Baiano aperta na marcação. Ele levou a melhor sobre o Zeco. A bola mais apertada ali para o Leston. O Leston recuperou. O Joel fez mal a saída. Recuperou o Zeco. E o Zeco deu um outro presente agora para o Moretti. O Moretti sai jogando com o Leston. O Leston aciona o João Reginaldo. Pode fazer a inversão para o Nequinho. Recebe o Nequinho. O sapo já se projeta aqui pela ala direita. O Nequinho vai carregando. Pede a movimentação do Chiquinho. Ainda o Neco. Mais atrás. Para o Reginaldo. Vai valorizando a posse de bola. A equipe da Juventude. Voltou com o Nequinho. Abertura para o sapo. O Chiquinho se movimenta. Recebe o Chiquinho. Tenta sair da marcação do Alemão. Já saiu. Mas o Alemão cometeu a falta. É arisco esse jogador Chiquinho, Vicente? É verdade. É um jogador de velocidade, né? Tem facilidade de esconder a bola. E o Alemão sempre chega forte, né? É baixinho, mas chega forte. Olha o Chiquinho. Boa bola. Para o sapo. Está no ataque. Tentou fazer o passe. O Cal agora antecipou. E pode sair jogando. Agora o Cal saiu jogando. Olha o Alemão. Fez mal a saída. O Iso. Já foi desarmado pelo Nequinho. O Nequinho protegeu bem. Tem o Reginaldo mais atrás. Recebe o Reginaldo. Tem o Dudu. Reginaldo mais à frente. Para o Paulinho. Vai voltar com o Nequinho. Preferiu fazer a abertura para o sapo. O Ivan na proteção. Ganhou o arremesso. Bola ao chão. Foi falta do Ivan em cima do sapo. Aqui pela direita. Estamos já com 26 minutos do primeiro tempo. E o placar continua fechado. Aqui no palco da Vila Figueira. Sapo vai pela direita. Tentou fazer o passe para o Chiquinho. Chegou o Rato. Antecipou. A bola se favoreceu para o Nequinho. Na sobra. Ainda o Nequinho. Na segunda bola. Nequinho. Colocou. Bola a varia. Para o Baiano. Cal antecipou e fez o corte. Sobrou para o Joel. Ô Joel. Para quem? Deu um presente. Olha a saída em falsa ali do Iso. Recuperou o Chiquinho. Para o Baiano. Tenta sair da marcação do Zeco. Traz para o meio. Na jogada individual. Clareou para o Baiano. O Cal fez o corte. Reginaldo. O Juventude é só ataque. Agora o Cal não quis saber de brincadeira. Mas o Cal gosta de dar um chutão. Ainda encontrou o Carioca. Tentou sair da marcação. Conseguiu. Boa jogada do Carioca. Para o PC. Chiquinho se movimenta. O Carioca também. Recebe o Chiquinho. Chiquinho agora é da Figueira. Vai daí Chiquinho. Bateu em cima. E bem colocado. Tchib. Sai jogando rapidamente com o Sapo aqui pela ala direita. Já aciona o Nequinho. O Rato já está no seu alcance. O Rato não dá folga para o Nequinho. Esse aí não dá para jogar sozinho. Joga muito. Pode fazer a inversão. Preferiu mais atrás para o Reginaldo. Boa inversão para o Leston. Lá pela ala esquerda. Tem o Moretti a seu lado. Ainda o Leston. Prefere progredir. Tenta uma bola mais comprida. Linda. Bola para o Chiquinho. Vai ficar no mano com o Cal. Aí no Chiquinho. O Carioca se projetou. Bola colocada na área. O Baiano fez a cobertura. E o Mainardi sai para o jogo. Vai sair jogando rapidamente com o Alemão. Agora o Ivan. Ivan sai pela ala esquerda. Tem o PC a seu lado. Chiquinho sem movimento no ataque. Preferiu recomeçar com o Rato. Faga curtinho com o Alemão. Agora o Ivan. Aqui pela ala esquerda. O Brasil. Para o Iso. Vai trocando o passo da equipe da Figueira. O jogo perdeu um pouco do ritmo, Vicente. A Figueira não é um time com velocidade esta tarde. Ela tem velocidade nesse jogador que está com a bola, por exemplo. E no Carioca. Olha o Chiquinho. Chegou o Moretti. Ainda o Chiquinho. Protegeu bem. Fez o cruzamento. Parou o Carioca. Saiu da marcação. Bateu fraquinho. Fraquinho. Tinha dois de frente. PC. E mais o Brasil ali. Ele preferiu. Deu um xoxu, xoxu, Vicente. É verdade. Completando o time da Figueira. Ele é lento na saída de jogo. Inclusive, o Iso tem muita dificuldade nesse início de partida. Talvez porque a marcação do Juventude é uma marcação, em certos momentos, adiantada. E o Iso fica numa situação difícil. Com dois jogadores à sua volta, ele não consegue fazer uma boa partida. Mas o Figueira tem um pouco de lentidão nesse toque de bola no setor de meio campo. Mas tem velocidade na frente. Olha o Zeco. Passa longe. Consequentemente, o que está acontecendo no jogo? A Figueira começa a formatar um contra-ataque, um jogo de contra-ataque, enquanto que o Juventude começa a ter um jogo de toque de bola, de posse de bola, de jogo de setor de meio campo e, principalmente, uma abertura pela esquerda. É uma partida ainda equilibrada, mas já com características diferentes. Uma equipe um pouco mais fechada, explorando o contra-ataque e a velocidade dos seus atacantes, e uma outra equipe com mais toque de bola, que sai de trás com a bola no chão e chega bem, principalmente pela esquerda. É o caso do Juventude. Vicente, eu continuo ainda com aquela minha primeira observação. O sistema defensivo do Juventude está muito trancado atrás. Ele dá o espaço para a movimentação do Carioca, tanto ele quanto o Chiquinho. Eu acho que o momento que está com a bola tem que sair. O sistema defensivo, ele fixou três zagueiros ali, parece que estão determinados a não saírem ali até o grande círculo. Não três, até quatro. O Leston até sai um pouco lá pela esquerda. É o dos quatro, é o que sai mais. Os demais não saem. Talvez a preocupação com a velocidade dos atacantes da Figueira. A bola está com o Iso. Iso para o Brasil. Tem o Zeco pela direita. Recebe o Zeco. Vai carregando o Zeco. O Brasil se projetou mais à frente. Recebeu. Chegou a marcação do Lesto. Já retomou. Houve uma alteração. Saiu o Joel. Saiu o Joel, camisa oito. Paulo e dezenove. Isto. Mainardi. Já estamos aí com trinta e três minutos do primeiro tempo. O placar continua fechado aqui no palco espetacular da Vila Figueira. Iso vai trabalhando a bola. Boa abertura para o Zeco. Está sem mar... Olha só. É aquilo que eu estava falando. Fica os quatro em linha ali e sem a marcação. Cruzamento. Agora sim o Moretti fez o corte. O Paulo sai jogando com o Reginaldo. Abertura para o Nequinho. Carrega o Nequinho pela meia direita. Veio o Carioca. Já vai fazer a recomposição. O Nequinho tenta uma bola mais longa. Para o Chiquinho. Chegou o Cal na cobertura para a saída. Tranquilo do Mainardi. Sai jogando rapidamente com o Iso. Iso para o Rato. Pode fazer a abertura. Prefere jogar curtinho ali com o PC. Abertura agora para o Zeco. Lá pela direita. Voltou com o PC. Vai trocando o passo da equipe da Figueira. Rato. PC. Agora o Zeco. Sem marcação alguma o Zeco. Tentou mais à frente. Para o Chiquinho. Veio o Moretti na marcação. Chiquinho tentou fazer o cruzamento. Bateu no Moretti. Escanteio lá pelo lado direito de ataque. E Buião. Outro ex-profissional nosso aí. Camisa 16. Conhecidíssimo do nosso futebol profissional. Buião. Camisa 16. Está se aquecendo para entrar. Outro que vem lá da cidade de Rosário do Sul. Tu não encontraste dificuldade hoje para chegar até a Vila Figueira, Vicente? Não, nenhuma. Eles encontraram para vir de Rosário. Pois é, isso é possível, porque aí passa... Escanteio cobrado. O rato errou o cabeceio. Olha o carro. O Dudu. Que coragem do Dudu. E o carro pegou em cheio, Vicente. É, meteu a cabeça, né? Meio sem querer. Aquelas que tu não tem o que fazer. A bola vem na tua direção. Tu não pode meter a mão, né? Tem que meter a cabeça. Olha, o Iso fez uma falta providencial. Agora, essa vinda de Rosário, eu imagino que eles vieram pela faixa de Rosário. Não sei, nesse período aí, nessa distância aí entre Rosário e Santa Maria, não me parece que tivesse qualquer tipo de barreira hoje com relação à greve aí dos caminhoneiros. Chegaram atrasados. Foi isso que o técnico Ademar Passubon nos colocou. Olha o Sapo, colocou a bola na área. Ô, Sapo, cadê aquele cruzamento daí? Essa alçada aí fica barbada, né? Pro goleiro, pro sistema defensivo. O Chuveirinho é uma jogada que não tem qualidade nela. Ela exigiria um atacante, assim, de uma capacidade de cabecear a bola fantástica. Que conseguisse sempre se sobrepor aos zagueiros. Poucos têm essa capacidade. O Chuveirinho é uma jogada que facilita a vida dos zagueiros. O Cal movimentou com o Rato. Volta novamente com o zagueiro Cal. O jogo pegou uma lentidão pelo início eletrizante que teve. Será que o pessoal já deu sintomas de cansaço? Uma categoria 45 anos? Não é pra isso. O Cal vai trocando pança. Agora o alemão. Tem o Ivan. Recebe o Ivan pela esquerda. Até aí joga bem a equipe da Figueira. Agora já vem a marcação em cima do PC. Tá todo mundo marcado. Mais atrás. Para o Rato. Volta com o alemão. Tem o Cal ao seu lado. Seu companheiro de zaga. Recebe o Cal. O Brasil já se posicionou para receber. Preferiu pelo grande círculo com o Iso. Agora sim. O Brasil. Tem o Zeco lá pela direita. Recebe o Zeco. Olhou para a área. Vai fazer o cruzamento. Fez o cruzamento. O Leston domina com o peito. Se assustou o Leston agora. E a carga por trás do Chiquinho. Cometeu a falta em cima do Leston. Apesar da bola forte. Mas também foi uma espécie de chuveirinho. O chuveirinho se caracteriza por aquela bola que cai. Mas com o levantamento aqui da intermediária. O levantamento foi da intermediária. Mas foi uma bola forte. Que obrigou o Leston a meter a cabeça na bola. Aquela história. Não tem o que fazer. Tem que meter a cabeça na bola. Depois sofreu a falta. Está saindo o Brasil. Entra o Buião. O Buião vai dar mais tranquilidade ali. No sistema defensivo da equipe da Figueira. Olha que meio de campo. Ficou o Iso, o Rato, o Buião e o PC. Entrou também o camisa 24. E saiu o Carioca. O Dinho. O Dinho, o camisa 24. Vai se juntar ao Chiquinho no ataque. Agora houve uma falta do Paulo em cima do Iso. E o Paulo tomou o cartão amarelo. Mas sem necessidade alguma esse cartão amarelo. Ô Vicente. Está um pouco precipitado o Altair Lima. É, ele deu um cartão muito cedo no jogo, né? Isso obriga ele a manter o critério. Não tem outro jeito. É o segundo cartão amarelo desde o primeiro tempo. 38 minutos e o placar continua fechado. A bola está com o Alemão. Tentou mais na frente. Fez mal. Dudu antecipou e fez o corte. A bola vai se favorecendo aqui para o Ivan. O Buião. O Buião organizou tudo. O Cal. Alemão. Vai trocando o passe da equipe da Figueira. O Buião se posicionou mais à frente. Recebe o Buião. Agora o Rato. Volta com o Buião. PC. Ainda é o PC. Saiu da marcação do Paulinho. Mais à frente. Para o Zeco. Vai carregando o Zeco. Lá pela direita. Buião. Vai trabalhando a bola a equipe da Figueira. Buião voltou com o Zeco. Olhou para Ana. Vai fazer o cruzamento. Cruzou. Uma bola um pouco forçada. O Dinho. A bola não saiu. Saiu pela linha de fundo. Fala Vicente. É. A Figueira. Quando a Figueira sai com a bola no chão. O time do Juventude recolhe-se todo para o seu sistema defensivo. E aí a jogada do Figueira acaba sendo lá com o lateral direito Zeco. Mas ele não está indo no fundo. Ele está fazendo um levantamento de bola da intermediária. que acaba facilitando a defesa do Juventude. Precisa chegar um pouco mais essa bola pelos lados do campo. A equipe do Figueira. Para criar efetivamente uma situação de perigo. Uma bola longa para o Baiano. Vamos ver se vai chegar a tempo. Evitou que ela se perdesse pela linha lateral. E no Baiano. Trans para o meio. Vai para cima do Alemão. Já chega. Dois, três na marcação. Fez boa bola para o Nequinho. Aciona o Paulo. Pela meia esquerda. Volta com o Reginaldo. Olha que díbil de corpo o Reginaldo deu no iso. Bateu o Reginaldo nas mãos do Mainardi. Que jogada bonita. Uma pena que ele se precipitou para fazer a conclusão, Vicente. Tinha espaço, né? Se tem força no chute, com espaço tem que aproveitar e chutar. Ele acabou chutando mal. Mas o restante da jogada, muito bem feita. Muito bem preparada pela equipe do Juventude. A bola chega com o goleiro Tibi. Aciona o sapo aqui pela direita. Tem o Nequinho. Mas o rato onde o Nequinho está, ele está junto. Olha só. O rato já vem na marcação do Nequinho. Leva para o meio. Trabalha bem a bola, Nequinho. Ainda Nequinho. Vai carregando. Pede a aproximação de alguém. Alguém tem que chegar para me ajudar. Ele está dizendo. Que inversão ele fez? Lá para o Leston. Chega primeiro o Zeco. Paulinho sumiu do jogo. Começou muito bem o camisa 50 Juventude. E sumiu do jogo. Olha, inverteu. Cal, o Cal gosta de jogar bola pela linha lateral, Vicente. Como gosta, Cal. É, essa foi para o lado que ele estava virado, né? Acabou jogando uma bola precipitadamente. O bala está com o sapo. Aciona o Nequinho. O Nequinho, pode recomeçar com o Dudu. Recebe o Dudu. Agora o Baiano. Olha o Baiano. Já foi desarmado pelo Iso. Boa bola para o Bunhão. O Chiquinho pode receber, mas na frente fez. Mal passe. Moretti antecipou e fez o corte para o Paulo. O Paulo já aciona o Reginaldo. Olha o Reginaldo. Tomou a falta. E vai tomar cartão amarelo. Mas ele está precipitadíssimo, Altair Lima, Vicente. Acalma esse homem. Pois é. Assim não vai terminar bem se os jogadores, alguns, vão sair expulsos. Mas o critério, né? Ele começou com um critério forte de marcação de cartões e agora ele não pode recuar, né? Faltas semelhantes àquela do primeiro cartão amarelo, ele vai ter que repeti-lo. E isso é como tu disseste. A consequência pode ser que o jogo não termine com 11 para cada lado. Então anota aí os números de cartões que vai ter durante o jogo. A bola está com o Paulo. Pela meia esquerda. Boa bola para o Chiquinho. Olha o Cal lá. É a quarta ou a quinta que ele coloca para fora do gramado? Voltou lá na lavoura, né? Sorte que já está colhida aqui para a ganja da Figueira não ter prejuízo com essas bolas que cairiam lá no meio da lavoura de arroz. Sabe que tem algum segredo lá para o Cal, hein? Vamos ver. É lateral. E agora? E a bola? É a reposição. Agora vai. O sapo. Olha o sapo. Colocou a bola lá para o Mainardi. É lateral. E Leston vai fazer a movimentação lá pela ala. Ala esquerda. Leston. O Paulinho está mais à frente. Preferiu para o Chiquinho. Domina o Chiquinho. A marcação do Rato. O Rato puxou ali. A arbitragem não deu a falta. A bola fica com o Iso. Com o Buião. Tentou para o Dinho. Tentou para o Dinho. Chegou o sapo primeiro. Vai só protegendo o sapo. Preferiu mais atrás com o Dudu. Agora o Reginaldo. Vai carregando o Reginaldo. Domina o Baiano. Saiu da marcação do Ivan. O Chiquinho. Chegou a marcação tripla. Já foi desarmado pelo Iso. Alemão. Está jogando com o Ivan. Tem o Buião ao seu lado. Recebe o Buião. Agora o PC. O Rato. Volta com o PC. Essa demora da equipe do Figueira. Permite o retorno do Juventude para o seu campo de defesa. E aí aquela jogada que o Figueira tinha no início da partida. Que surpreendia o sistema defensivo do Juventude. Já não ocorre mais. Os atacantes. O Chiquinho. O Carioca. E depois o Dinho. Já não recebem mais aquela bola. Com facilidades contra a defesa que jogava em linha do Juventude. Olha o Zeco. A bola colocada para o Baiano. Fez o corte. A bola chega com o Maynard. Maynard está jogando com o Iso. Iso mais à frente para o Buião. Pode fazer a abertura para o Zeco. Está sem marcação nenhuma. O Lesto deixa ele jogar à vontade. E o Adhemar passou bom. Não vê isso aí para realmente explorar melhor aquele lado direito. Agora o Zeco. Abertura para o Buião. Aciona o Chiquinho. Chega o Moretti na marcação. Tentou o cruzamento. Ela chegou com o Dinho. Bateu de primeiro. E o gol. Gol. E é da Figueira. E é dele. Dinho. Dinho é o nome dele. Camisa 24. Aos 43 minutos. Primeiro tempo. Fazendo um para a equipe da Figueira. Zero para a equipe do Juventude. O Vicente. Pegou bem o Dinho. Sem chance para o goleiro Tibi. É. A jogada pela direita. Agora com o Chiquinho. Mais próxima da linha de fundo. Ele conseguiu fazer um cruzamento para trás. E o Dinho estava ali na entrada da área. Sem marcação. Apesar de quatro zagueiros. O Juventude deixa espaço para os atacantes do Figueira. E isso foi fatal neste lance. O Dinho bateu de perna direita. Canto direito. Alto. Sem chance para o goleiro Tibi. Um a zero para o Figueira. Mas a partida. O resultado. Ele até me parecia que nós íamos ter zero a zero nesse primeiro tempo. O Figueira acabou numa jogada bem feita pela direita. Uma jogada até diferente das que o Figueira vinha fazendo até então. A primeira vez que foi na linha de fundo. O Chiquinho fez o cruzamento. E o Dinho acabou fazendo um a zero para o Figueira. Agora o jogador Leston está sentindo a arbitragem para o jogo. Já estamos aí por conta dos acréscimos do senhor Altair Lima. Já fechamos 45 minutos desse primeiro tempo. Mas a equipe da Figueira tinha dispersado já umas chances bem claras de gols, Vicente. Através do atacante Carioca. E o Dinho que substituiu foi bem feliz. Na primeira chute que ele deu a gol, realmente ele tirou as chances do goleiro Tibi de chegar na bola fazendo esse um a zero. Verdade, né? O Carioca, três oportunidades, entrou quase que livre. Numa até livre. Não conseguiu fazer a conclusão. E o Dinho na primeira oportunidade que teve. Mas o cruzamento lá da ponta direita do Chiquinho foi muito bom. Cruzamento do fundo para trás. Pega os zagueiros de costas e o atacante de frente. Aí vai dar habilidade. O Dinho tem habilidade, teve qualidade, teve capacidade de jogar a bola no canto direito, alto. Parece um pênalti. Muita chance, quase sem nenhuma chance para o goleiro. Foi bem ágil o Dinho no lance do gol. A bola está com o Ivan. Recomeça mais atrás com o Cal. Ela deixa que ela chegue agora com o Rato. Ainda o Rato. Tem o Zécula pela direita. Nesse instante, Altair Lima encerra o primeiro tempo de um para a equipe da Figueira, zero para a equipe do Juventude. Legenda Adriana Zanotto